Cientistas descobriram por análise de DNA que tartarugas gigantes que vivem na parte oriental da ilha de Santa Cruz, em Galápagos, pertencem a uma nova espécie. Especialistas da Universidade de Yale que conduzem a pesquisa batizaram o novo tipo de Xelonoides Dom Faustoi. O nome é uma homenagem a Fausto Lieren, o falecido cuidador do solitário Jorge, o último de outra espécie que habitava a ilha. Estima-se que existam entre 250 e 300 exemplares destes répteis. Com a descoberta, os pesquisadores calculam que existiam 15 tipos de tartarugas em Galápagos. Quatro já estão extintos. O arquipélago de Galápagos é um ecossistema frágil, lar do maior número de espécies endêmicas do planeta e o primeiro declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1970. O arquipélago de Galápagos é um ecossistema frágil, lar do maior número de espécies endêmicas do planeta e o primeiro declarado Patrimônio da Unesco em 1970. O arquipélago de Galápagos é um ecossistema frágil, lar do maior número de espécies endêmicas do planeta e o primeiro declarado. O arquipélago de Galápagos é um ecossistema frágil, lar do maior número de espécies endêmicas do planeta e o primeiro declarado. O arquipélago de Galápagos é um ecossistema frágil, lar do maior número de espécies endêmicas do planeta e o primeiro declarado.